oi gente vamos fazer mais um vídeo de mario jump que é aquela hack muito difícil de super mario oi já tem que pegar as moedas de Yoshi nem peguei ainda só duas vou voltar aqui no meu vídeo da morte eu já peguei as moedas de Yoshi tá nas cavernas de onde começam as saídas secretas mas eu vou chutar aqui em cima eu peguei as duas nessa fase tá contado lá em cima ai meu Deus do céu calma taca fogo frigo yeah vai ter uma aqui? vamos pegar ela e vou parece que tem uma coisa lá em cima cara eu quero ver eu também nada não cara não dá vamos pegar um bicho do ar cara eu to curioso não não dá não dá ai meu Deus também sou idiota para é um momento mesmo deixa eu botar duas eu espero que esteja aqui calma ai ai tem que dar uma bonitinha pra ver que algum cano entra também mas aqui não meu Deus do céu mais uma lá ó uuuuuh pego ah a última aqui ae peguei todas as moedas de Yoshi que foi peguei gê faça passada gg coisa quesa Dá um save aqui Isso libera para... Mais uma fase Vamos jogar com o Mario Começa a fase aqui Vamos lá Alguma coisa de notas musicais E o lugar da música Isso E lembrando que estou pegando as mãos de Yoshi Ah Consegui Chufa Deu uma vida E eu espero que tenha uma mariocha aqui Uma vizinha para ganhar vida Mas eu não quero vida Vida não importa para mim Eu quero só passar o jogo Parabéns Parabéns também Não tem louco aqui né Ai meu Deus Não tem louco Não tem louco Não tem louco Rimua de Yoshi Eu dei Acho que vai ter uma aqui A melhor molhadinha na fase Mas eu não esqueci nenhuma Não Só da primeira hora que eu peguei Esse casco maroto né Casco marotinho Nossa Eu matei ele E morri junto né Deixa eu esperar esse casco aqui O senhor Por aí Ah A bem que eu nem sei ver aqui hein Aqui, aqui, aqui Tá mas e agora O que tem que fazer? Tem que esperar? Ah Ah Olha que tem lá A dança Eeeh Parabéns Lembrando que não brilhou Morreu Ah Tô ruim de jogar super marotinho Tô ruim de jogar super marotinho ele sempre tem que bater aqui para virar em um e o off parabéns tá eu vou dar uma olhadinha aqui meu deus do céu mais uma moeda de oxi, a gente tem uma travada mas não tem problema não pelo menos o que já está funcionando já é bom acho que eu não entro? não, não entra nesse canto opa, última moeda de oxi minha nela eu não sei quantos que eu já peguei mas já está valendo, já está valendo xigi mais uma fase passada com sucesso ah não, aquele canto me diga uma coisa nas cavernas deixa eu ver que eu já tenho moedas de oxi suficiente para fazer uma coisa eu já passei 4 fases deixa eu pegar uma coisa de moedas de oxi nessa fase já peguei, peguei daquela peguei dessa, peguei dessa vou para essa fase aqui ó a casa de oxi que tem uma coisa aqui, uma porta aqui ó e aqui ó quantos que eu já peguei? aqui a gente precisa pegar as manas de oxi para liberar esse negócio aqui aqui precisam de 5 e eu tenho 5 e a gente consegue liberar esse item que para mim faz o Mario correr mais rápido omei ó Luigi porque eu estou olhando com ele parece que está correndo bem mais rápido ó ó está correndo bem mais rápido parece agora sim vambora entre outras olha a velocidade nossa olha isso meu 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 Bao meu meu não não Isso garotinha, ai meu deus, pula, isso, checkponto, checkpont, sai, ai meu deus, o que que tá acontecendo aqui que nem tem, eu já tô morrendo aqui. Ombanda Yoshi poeta Yoshi, pega ela, aqui ó, ombanda Yoshi aqui, é sempre bom dar uma explorada na fase, porque aqui a gente joga, as bandas Yoshi são importantes, são importantes, nossa tô muito bem aqui, eu tô levando, eu não tô precisando nem usar save stage, tô nem usando, também o primeiro mundo é GG, né, easy, GG, easy, easy. Ah, última maniocha, ainda bem que eu tenho real indie, o bando é esse emulador que tem real indie, por isso que é o melhor emulador de super Nintendo, quem que você vai achar meu primeiro episódio desse jogo aqui, ai ai ai, GG. E clica no link da descrição do primeiro vídeo que vai ver desse jogo, que vai atar logo o link do jogo e o link do emulador, entendeu? Beleza, você volta pra cá, GG, o bando também tá rápido, eu só... Tá, vamos parar de brincar aqui, vamos pra fase aqui da escuridão do... Essa aqui é uma fase da noite, galera, gê, 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 uma flor de folha, frigo... Que? Ah! Vou tentar carregar o casco e não tá tudo. Não, não consegue, né? Tá, eu vou... acho que vai começar... Um arioche tá aqui, tá aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha pra esse caneta, não entra... Meu Deus... Vou colocar um tubinho aqui... Tem uma marioche aqui... Não, tem uma flor de fogo... Pega a flor de fogo... Ó, olha que legal! Já que o emulador tem dois botões pra correr... Então a gente consegue segurar o item e atirar bola de fogo ainda, ó... Tá, mas agora... Olha onde tem uma outra marioche... Só fazer isso aqui, ó... Viu? Beleza? O Luigi tá full power aqui... Não, não... Não, não, não... Peraí... Eu tenho que... Eu tenho que matar esse challenge aqui... E pra... Pular o quê? Hello! Swords and... Não sei nem o que é esse... Eu não sei... Não vou ler... Eu não tô afim de hoje ver... É pra cá... Agora vem pela cá... Vamos ver o que temos aqui... Beleza? Tá achando um save aqui pra não ter perigo... Opa! Moeda Yoshi! Quem viu? Moeda Yoshi! Ah, o bicho ficou um pouquinho aqui... Beleza! Vamos lá! Vamos voltar lá, Bel! Eita! Calma! Calma! Vai não! Isso! Bota que pega o topo ninho! Pronto! Peraí... Gente... Vai! Carma! Vou deixar de pool aqui ó... Mais uma Moeda Yoshi! Tô bem aqui hein galera... O jogo tá fácil aqui no início né? Parabéns! Parabéns! Parabéns... Isso eu tô disposto à meia lá! Olha só! A última Moeda Yoshi... Eu sei onde que tá, só que vocês vão entre as mais uma Moeda Yoshi! Eu preciso achar essa mariocha, cara Não é possível Eu não consegui achar a última Porque a gente já tá no fim da fase Ó, vamos pra cá Espero que eu vou tomar uma mariocha aqui, né? Aí, beleza A última eu já sei E eu acho que tá, beleza Se não me engano, esse tamponinho aqui Vou pegar ele, né? Precisamos subir Não tem perigo Aqui, ó Tem que colocar o tamponinho aqui E GG, pronto A gente tem que pular, pular, pular E cai aqui E ó lá, com a Aniyoshi E filho de fase GG 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 E se libera para o Castelo 1 Boa Boa Vamos pro Castelo 1 então, galera Esse Castelo 1 tem duas saídas Se é a saída normal e a saída secreta Vamos pegar a normal primeiro E no próximo vídeo a gente pega a secreta Ah, é um castelo O que que vai ser aqui? OHHHH PENOSA Cara É a pena É a pena É a pena Super Mario Osho, criados para todos os tempos, yeah! Ah, calma. Aqui, deixa o tempo da nossa primeira Mariocha. Vou pegar. Beleza. GG. Ai! Vamos pegar. Isso! Isso! Oh, de primeira! Acertei lá a vida. Calma. Agora você acertar o tamborinho, né? E... Acertei o tamborinho, senão eu não consigo passar a fase. Isso! Isso! GG! O Eriyoshi! Parabéns! Não é para matar o Dandones. É preciso fazer esse aqui. Entendeu? Agora eu consigo pegar. Parabéns, Calma! Não, vem um Wind. Acho que eu consigo colocar aqui para cima, beleza? GG! Essa é uma Marioche! Ai, ai, ai! Beleza! Ai, caramba! Tem mais uma Marioche lá em cima. Acho que é só ficar aqui, ó. Mais uma aqui. Beleza! Já estou vendo mais uma! Ova! E a última está lá no fim da fase. Lá tem uma flor de fol... Não, é uma pena. Mas nem uma pena. Calma! Calma! Ai! Ai, droga! Tô me dando! Eu quero perder a pena não. Eu quero ficar com ela. Acá! Ah! Isso! Agora pega! Chupa! Vamos agora para o chefe! A ver se eu preocupa é o Big Boo que é o chefe. Olha só! Big Boo! Vem cá, Big Boo! Morre para sempre, Big Boo! GG! Mas bom, galera! Se você gostou desse vídeo, esquece que ainda não for inscrito, clique no sino para receber todos os vídeos novos. Deixe seu like e tchau! 3 Big Boo of Castle 1! Tá! Eu não sei o que está escrito, mas estou vendo que o big... O cancelo do mundo, o Big Boo foi sling! Beleza! E a gente vai para o segundo mundo, né? Olha só! É o Overwatch! É! Overwatch! Então, save aqui, né? Deixa eu fechar o emulador... Fecha o emulador... Olha isso! Empeca o F9!